Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo do Marsala, né? Que eu já postei a foto aqui no YouTube e todo mundo já estava esperando esse Marsala. Então, né? Vamos lá começar com o antes, né? Que vocês estão vendo. É um cabelo que já foi descolorido, eu já expliquei pra vocês aqui direitinho em outros vídeos, pra pegar o Marsala precisa estar descolorido. Como ela não quer mais descolorir, eu vou só passar o Marsala nas mechas que foram feitas. Ela estava com o moreno iluminado e aí como já começou a desbotar, a cor fica estranha, ela disse que queria colocar o Marsala em cima das mechas. Aí, o que que acontece? Procedimento simples, né? A cor que eu tô usando nela é a 526, que é o Marsala fechado, é o castanho claro, é a cor fechada do Marsala, que tem também cores mais, tons mais altos. Fiz a misturinha e vim aplicando, como vocês estão vendo, somente aonde está descolorido. Ah, mas eu não quero descolorir o meu cabelo pra aplicar o Marsala, posso aplicar diretamente a coloração? Não vai pegar, tá bom? Principalmente, ó, um cabelo que nem é o cabelo dessa cliente. Ele é muito escuro, ele tem o tom dele natural, ele já é bastante escuro, então não vai pegar, tá bom? Não vai, precisa ter descolorido pra pegar. E aí, né, fui aplicando, gente, somente nessas partezinhas que estavam descoloridas. Levou mais ou menos aí uma coloração e meia nesse cabelo, e aqui ele não é muito, e como vocês estão vendo, foi só realmente nas mechas. Mas ele levou uma tinta e meia, e o Ox, eu usei o Ox de 20, pra fazer coloração eu sempre uso o Ox de 20. E, gente, como eu já expliquei pra vocês, se vocês repararem, quando eu tô aplicando a coloração, ela tá meio rosa, avermelhada. Por quê? Porque assim que você mexe a coloração, você já tem que vir aplicando diretamente no cabelo. Mexeu logo a coloração, já mexa quando você tiver com a cliente já vestida na capa, com o cabelo preso, tudo direitinho. Porque depois que você mexer a coloração, já tem que ir direto aplicar no cabelo, principalmente em uma sala. Três fortes, tanto o marsala, quanto o preto, ou o vermelho, essas cores que desbotam muito, gente, vocês tem que tomar cuidado. Não só elas, tá? Todas as cores. Você deve fazer, e assim que mexer a coloração, aplicar no cabelo, tá bom? Não tem essa, eu não tenho essa besteira de, ah, ou lava o cabelo, ou faz com o cabelo sujo. Geralmente, do jeito que o cabelo da cliente chega, eu faço. Não tem problema com coloração, não. E se você tá pretendendo fazer um marsala, ou se sua cliente quer fazer um marsala, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Avise a elas que elas vão precisar de um matizador. É muito importante. É assim que a cliente fez um marsala. Avise a ela, olha, você vai fazer um marsala, você vai depender de matizador. Porque se você não avisar, a cada banho, esse cabelo desbota muito. A cada lavagem do cabelo, vai desbotar bastante essa cor. Sempre vai sair, a cada lavagem vai sair essa coloração. Então, é importante que ela saiba que ela vai precisar de um matizador pra manter a cor. Com um mês, um mês e meio, se já tiver desbotado muito e o matizador não tiver dando de conta, você pode colocar outra coloração. Não tem problema, tá bom? E aí, gente, depois que eu apliquei em todo o cabelo, eu deixei o tempo de ação de 30 minutos. Acho que foi. É, foi 30 minutos. E assim, eu já comecei a fazer tarde, já não era cedo, era umas 5 horas da tarde quando essa cliente chegou. E aí, quando eu finalizei, já tava à noite. E o vídeo do resultado final não ficou muito bom, mas eu vou deixar fotos pra vocês no final. Pra vocês verem como ficou o resultado. Eu acho que ficou muito bonito. Vale a pena você fazer as mechas. Só que assim, vale a pena você fazer as mechas pra fazer uma sala se você tiver medo de descolorir o seu cabelo inteiro. Mas se você tiver disposição pra descolorir ele inteiro, eu ainda prefiro que faça descoloração global pra fazer uma sala. Não deixa abrir um tom muito claro não, porque quanto mais claro ele abrir, mais rápido ele vai desbotar. Ele já desbota cada lavagem. Se você deixar ele abrir muito, um tom muito claro, aí é que ele vai desbotar muito rápido, muito rápido mesmo. Então, não precisa abrir um tom muito claro. Abre um tom numa altura de 7. Um 7 já tá muito bom pra você fazer uma sala. Uma sala que seja 526, tá bom? Se for pra ir pra uma sala mais claro, um 7 não vai servir. Tem que ser uma cor mais clara ainda. Porque o outro tom de marçala que eu conheço é o 826. E o 826 você precisa que abra até o 8, né? Pra pegar o 826. Então, apliquei direitinho. Depois que eu tirei, fiz um tratamento no cabelo dela e a gente finalizou com escova e chapinha. E eu vou mostrar o resultado pra vocês e vou deixar as fotos passando. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer uma sala, se você tá pensando em fazer e tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo em um próximo vídeo. Diga aqui suas dicas, o que você pretende fazer no seu cabelo e tem alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? E é isso aí. Esse foi o resultado. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. E deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí